Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. O seu espião vai vigiar motoristas no Rio. Joel, o bombeiro do Mengão. Esta notícia está na descrição do seu ataque. Estas outras notícias de capa de o dia você vai saber junto a uma notícia do site. Eu vou chiquem com uma notícia do site, portanto, atreve os filhos. Hoje tem cedo da construção de Jornal André Amorim. Todo mundo tem um dia da sorte. Você pode ganhar um apelo do Iado e mais de 90 crimes. São muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 2 e 33 do dia. Como o som de a sorte do seu Jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber junto a mais. O Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Um dia. Kits. Um amigo conversando com o outro. Se um dia pegar sua namorada, vamos ficar inimigos? Não. Vamos ficar parceiros? Não. Vamos ficar o que? Vamos ficar Kits. As notícias, por favor. Sting. Best Music, Best Station, WABC. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bandalhas coibidas no feriadão de carnaval. Helicóptero e espião vai vigiar motorista no Rio. Policiais sobrevoarão as rodovias federais para flagrar os infratores que são multados. Binóculo de longo alcance ajudará na identificação das placas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal dia. Na página 14, bando roubava remédios e deixava doentes com câncer sem tratamento. Medicamentos que deveriam ser distribuídos de graça unsus eram desviados para farmácias. Olha só a canalícia. Essa gente será destruída, viu? Esse tipo de gente, esse tipo de bando, será destruída, viu? Ninguém merece ficar sem remédio, viu? Quer dizer, os doentes com câncer sem tratamento, né, gente? Essa gente, doentes com câncer sem tratamento, eles não merecem ficar sem tratamento, não, gente. Eles merecem se tratar com remédio, gente. No Guia Show e Lazer do dia, hoje, R$ 110,00 em descontos para teatro e shows. Detalhes na página 19, no Guia Show e Lazer. Ainda na capa do Guia Show e Lazer, aliás, na capa do Guia Show e Lazer, já é carnaval. Amanhã e domingo, 22 blocos vão desfilar pela cidade. Na sessão ataque, Joel, o bombeio do Mengão. Patrícia Morim despede o Luxemburgo após vitória na Libertadores. Joel deixa o Bahia e assume o Flamengo pela quinta vez. Ainda sem técnico, o time pega o Olaria. Papai no Flamengo. 1996, campeão carioca invicto. 1998, em cinco meses, só perdeu quatro jogos. 2005, salvou o time do rebaixamento. 2007, levou o time da zona de rebaixamento a Libertadores. Ainda sem... Muito bem, muito bem, muito bem. Na página 34, na sessão país, Maio Negro Montecai e Aguinaldo Ribeiro assumem o Ministério das Cidades de Dilma. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro... Ah, só espero que ele ajude o Rio como o Rio merece, viu? É. Afinal, o Rio de Janeiro é a cidade olímpica e é uma das cidades que vai receber a Copa do Mundo de 2016. Além de receber a Copa das Confederações de 2013. É verdade. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro... Daniele Vindes quer processar responsável por acidente que afiriu no musical Xanadu. Na página 29, na sessão Economia... Senai oferece 6 mil vagas para cursos de qualificação no Rio. Na página 29 do dia... Veja como se inscrever. Nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias... Malvino, Salvador e Sofia e Charlotte reatam o namoro após separação conturbada. É aquela velha música do Leandro Leonardo. Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e é loucura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doente. Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Frases famosas da maior rede criminosa, abusos sexuais a menores, genocídios, a Igreja Católica. Frases aberrantes de uma quadrilha de criminosos, abusadores sexuais de crianças. O arcebispo de Granada, Javier Martínez, disse assim. Se a mulher aborta, o homem pode abusar dela. O arcebispo de Bruxelas, André Josef Leonard, disse assim. A AIDS é um ato de justiça. O arcebispo do Panamá, José Domingo Ujoa, disse assim. Os homossexuais jogam com fogo. O bispo de Cancún, Chetumar, Pedro Elizondo, do México, disse assim. Tem de perdoar os padres pedófilos. Não sabem o que fazem. Caraca, ele parou o Dio Jesus de Nazaré, né? Ai, ai, ai. A respeito dos homens que o crucificaram na cruz, né? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ai, ai, ai. O bispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Aismendi, disse assim. O erotismo impede respeitar as crianças. O bispo de Tenerife, na Espanha, sobre pedofilia, Bernardo Albares, disse assim. Pode haver menores que se consentem, e de fato existe. Tem adolescentes de trezentos que são menores e estão perfeitamente de acordo. E, além do mais, desejando. Inclusive, se te descuidas, te provocam. O bispo de San Sebastián, José Ignacio Munígia, disse assim. Existem malefícios maiores que esses pobres do Haiti estão sofrendo nesses dias. Nós lamentamos muito e oferecemos nossa solidariedade. E iremos chorar por nosso, por nossa pobre situação espiritual, por nosso materialismo, que é um grande mal. Mais do que esses inocentes que estão sofrendo. Ou mais do que esses inocentes que estão sofrendo, quer dizer. O bispo de Córdoba, Demetro Fernandes, disse assim. A Unesco quer fazer com que a metade da população seja homossexual. O bispo de Segorpo e Casteljón, Juan Antonio Reigplá, disse assim. A educação sexual nas aulas se reduz a exaltar a homossexualidade. O bispo de Cracóvia, na Polônia, Tadeusz Piłonek, disse assim. Tadeusz Piłonek, disse assim. O holocausto é uma invenção judia. Para outras informações sobre esses crimes, visite www.vaticancrimes.us Ou www.vaticancrimes.us E agora, as notícias do site Ofo Chico. Michel Teló sobre Shakir. Se rolar, ela canta e eu danço. O cantor falou sobre a possível apresentação no aniversário da estrela colombiana. O fenômeno mundial. Michel Teló está com tudo. Restaurado nas paradas de sucesso, o cantor sertanejo realizou um show na sexta-feira, dia 28 de janeiro, no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, na Zona Portuária. Antes do show, Michel falou com a imprensa sobre a felicidade de lotar um show no mesmo lugar, onde exatamente um ano antes, ele fez uma apresentação para poucas pessoas. Fiz um show aqui, ano passado, e não encheu muito. Hoje, fico feliz de saber que a casa está cheia. É um desafio fazer música sertaneja no Rio. Isso é verdade mesmo. Porque o Rio de Janeiro tem preconceito, um pouquinho de preconceito contra esse tipo de música, música sertaneja. O cantor falou sobre a Shakira. Nos últimos dias, a cantora declarou querer que Michel cantasse em sua festa de aniversário. Estamos em negociação. Não conheço a Shakira, mas admiro muito o trabalho dela. Se rolar alguma coisa, eu canto e ela dança. Ainda no camarim, Michel Teló recebeu uma camisa do Flamengo, com a numeração de Wagner Love. Ao subir no palco, o público foi ao delírio com os hits Fugidinha, Humilde Residência e, claro, o sucesso Ai Seu Te Pego. Na música Ei Psyu, Beijo Me Liga, o cantor deu a seguinte declaração. Hoje a baladinha aqui no Rio vai ser sertaneja, hein? Detalhe, ele estava de aliança. Será que alguma gata flechou o coração da paz? Juliana Diniz, Diego Hipólito, Gabriel, o pensador, e o casal Nicole Baus e Vitor Ramos compareceram ao evento. A abertura do show ficou por conta do cantor, o Xeixa. Só que quem fazia isso, na verdade, era o parceiro falecido dele, o Claudinho, da dupla Claudinho do Xeixa. É verdade. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Sil e Heide Klum confirmam o fim de casamento. A modelo pretende dar entrada no pedido de divórcio esta semana, citando diferenças irreconciliadas. Heide Klum e Sil, aquele cadastro... Confirmaram sua separação depois de sete anos de casamento através de um comunicado emitido no domingo à noite, dia 22 de janeiro. O casal revelou que, embora continuem se amando, suas vidas tomaram rumos diferentes e que seus filhos são prioridade para eles neste momento. A modelo e o cantor se casaram no México em 2005 e renovaram os votos de casamento todos os anos desde então. Este é um processo amigável e proteger o bem-estar de nossos filhos é a nossa maior prioridade, especialmente durante este período de transição. Agradecemos nossa família, nossos amigos e fãs por suas palavras de apoio. Pelo bem de nossas crianças, gostaríamos que nossa privacidade fosse respeitada. Sil e Heide tem três filhos juntos. Henry, de seis, John, de cinco e Lu, de dois. Sil também adotou Leni, de sete anos, filha de um relacionamento anterior de Heide. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal Avremorim, edição 1867 de hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se livrou aqui, melhor dia da vida, abençoada, abençoada. A cobertura e o angelical contigo, hein? Assim é a vida. Tchau. A gente se livrou aqui, melhor dia da vida, abençoada, abençoada.